Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast, pois é, e estamos quase, quase nas eleições europeias e ao momento que o Podcast Conversa vai estar também presente nessas mesmas eleições, com o conteúdo a ser produzido, com a informação a ser recolhida, e mais não seja, num artigo já publicado no jornal O Diabo, onde está justamente o alavancar aquilo que são as principais posições de partidos políticos que vão para estas eleições, porque importa-nos também aqui ver qual é que é o posicionamento da família política, mais do que o partido político no próprio país, porque obviamente quando chegar a hora das decisões, as famílias políticas é que vão tomar essa mesma decisão. Hoje, aquilo que mostraste é a questão dos subsídios e dos aumentos de subsídios de emissão, portanto, tudo isso que nós vamos ouvindo, mas que ainda não estamos a entender bem como é que isto tudo começou, como é que tudo isto vai acabar, quais são as reivindicações, justas ou não, se pode cada um decidir se criem para aqui a narrativa ou não, para nos explicar isto, justamente estão aqui o José Gonçalves, José, muito obrigado por aceitar esta entrevista, portanto, o José Gonçalves, que é o Presidente da Associação Sindical dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária. José, apresenta aqui o sindicato, portanto, eu diria que esta é a terceira entrevista ou a quarta entrevista da melhor das hipóteses que tem com alguém dos sindicatos. Muito bem. Portanto, é sempre um gosto, e explico já esta nota, é sempre fácil falar com os sindicatos. Porquê? Não sei. Mas até devia ser que os sindicatos têm que ter a vocação de diálogo, portanto, têm que explicar a quem eles protegem, a quem eles o defendem, têm que explicar a autotelo, e muitas vezes há as direções dessas organizações, e por isso é necessário que os sindicatos tenham e que consigam mostrar esse diálogo, portanto, é de todo necessário, e é a nossa postura também. Relativamente à Associação Sindical dos Peritos Forenses, a SPF, nasceu há 12 anos, vai embora de fazer de 13 anos, daqui a dois meses, ela nasceu essencialmente porque achámos que os sindicatos existem aqui dentro da PJ, da PJ existem um, dois, três, quatro, cinco sindicatos neste momento, com a ouvida de problemas do SEF, e achámos que esses, na altura, eram só três sindicatos que não defendiam aquilo que os periferentes, enfim, não defendiam os periferentes da sua carreira, do seu conteúdo funcional. Então, daí, um conjunto de peritos, enfim, criou este sindicato. A partir daí, portanto, procedemos a, enfim, a atividade do sindicato, que é passar por discutir com a Direção Nacional sobre vários assuntos profissionais com a PJ, por discutir com o tutela, para o Comissário de Justiça neste caso, portanto, os periferentes franceses, apenas podem ser filiados da SPF, periferentes que trabalham na Política Judiciária, portanto, o periferente que há na BESP, em Janeiro, não trabalham qualquer, não pode ser nosso filiado, apenas os periferentes que trabalham na Política Judiciária. Sim, vamos a operação, eu acho que o que é importante é nós operacionalizarmos os conselhos, porque o senhor agente não é a mesma coisa, o senhor inspector não é a mesma coisa, o senhor guarda também não é a mesma coisa, ou seja, nós, portanto, de perceber que temos o GNR, isto está na hora do dia também, o GNR é onde é só o exército, PSP ao Ministério da Gestão Eterna e dos periferentes da Política Judiciária, portanto, o trabalho da Política Judiciária, obedece diretamente ao Ministério da Justiça, correto? Quase correto, quase correto. Então vamos lá às reivindicações. Existem várias forças policiais, a própria ANSAI, com um lado de ordem de polícia criminal, por questão do fim do dia, hoje temos que andar a falar à GNR, PSP e o DJ, sim, que fiquemos aqui com os três. Mas não esquecendo as forças policiais que existem, existem, também temos o Google, o corpo da barca prisional, tanto a GNR, embora seja uma força militarizada, uma polícia militarizada, mas está dentro da administração interna, tal como a PSP, a GNR terá uma vocação de atuação mais nas pequenas cidades e nos meios rurais e a PSP uma atuação mais das outras grandes cidades. E depois temos a PJ, que investigava, que até, creio que 95, foi quando saiu a lei da administração de investigação criminal, que distribuiu competências de investigação à PSP e à GNR, porque antes era só a PJ tinha que investigar os crimes. A PSP e a GNR tinham uma função claramente policial, de segurança, e desde, creio que 95, quando saiu a lei da administração de investigação criminal, e de então a partida distribuiu competências à GNR e à PSP. Portanto, aqui já estamos a jogar à parte mais cinematográfica da questão, por assim a dizer, que é a disputa de competências que às vezes vemos nos filmes e nos séries, sobretudo lá fora, portanto é um pouco isto. Ou seja, vamos definir, aqui nos avançamos, a definir fronteiras de como é tudo isto de processo, de vocação, de homicídio, de conhecimento, quem chega ao local e quem que toma conta, até porque nós também tivemos um caso do computador, do assessor, do Zeglon, que também foi uma organização alinhada na comunicação social, porque ora hoje ele quer a PSP, que podia ter dado conta da situação, hoje ele disse que podia ser a PJ, por igual. Portanto, vamos aqui... Vamos tentar estabelecer aqui alguma linha de pensamento. De facto, a lei da organização de investigação criminal e a lei de política criminal definem quais são as competências de cada órgão de polícia criminal, as competências da PJ, da PSP e da GNDE. E as coisas de facto estão meio definidas na lei. Acontece que, por exemplo, há um crime, há um crime menos grave, digamos assim. O PSP, o GNR, começa a investigar o crime e depois apercebem-se que, de facto, o crime é da competência reservada do preço judiciário. A PSP, se qualquer PSP, a PSP comunica ao Ministério Público, mas aí o Ministério Público tem uma atribuição que é decisiva. O Ministério Público tem que poder padecer quem investiga aquele crime. Se o Ministério Público decidir que a PSP já terá comunidade de elementos publicatórios suficientes que terá dentro do crime, o Ministério Público pode atribuir essa investigação para a PSP. Mas, isto hoje em dia está a ser escrutinado e não é... Ou seja, é uma maneira clínica e que, no futuro, haverá aqui mais reis e mais balizas a este interpítero da tradução para a competência. Mas é uma coisa que ainda está sendo muito escrutina. Portanto, quando sabemos... E onde é que fica a extinção do CERF? Onde é que encaixem tudo? A extinção do CERF é uma decisão do governo, portanto, do governo, do Dr. António Costa, nessa altura. As razões só é o que dá... Simplesito. Mas onde é que colocamos agora estes inspectores? Foram incorporados na Polícia Social? Posso falar daqueles que vieram para cá, do conhecimento que temos, que todos nós temos. Alguns inspectores do CERF vieram para cá e, neste momento, são inspectores da Polícia de CERF que foram obrigados cá, foi emitido um decreto de lei. E, portanto, definem a colocação dos inspectores de CERF e, neste momento, tiveram informação, onde tiveram informação, e vão ser inspectores normais da Polícia de CERF. E, portanto, chegamos à parte das reivindicações, porque, maioritariamente, é isso que o sindicato faz, ou seja, zela pelo interesse maior dos seus afiliados, portanto, a razão maior é, obviamente, que o sindicato fará muitas mais atividades, fará muitas mais coisas, mas, a razão de existir, a União faz a força e, portanto, fazer aqui reivindicações em conjunto. Houve um aumento do subsídio de demissão, e, portanto, havendo este aumento de Novembro, de garantirmos mais outras forças que pudessem engenhar à cabeça, a pedir aqui um aumento, e isto acabou por ser muito mediatizado, mais ou seja, pelo episódio do capital português, não o capital dos Estados Unidos, como é óbvio, da questão dos debates. Portanto, quase que experienciámos, nunca experienciam isso, o José Gonçalves talvez tenha experienciado isso, quase que parecia um episódio, em relação à parte de quatro, de CERF contra Mulheres. Sim, de facto, as outras forças policiais viram para a boa, e com razão, mas eu já leio a mesma pedido. Hoje? Hoje, o correto será suplemento de demissão da Polícia Judiciária, então, o suplemento de demissão. Sim, disse subsídio. Sim. Não, não, não. Muitas vezes, como é que eles tratam de que droga um suplemento por subsídio, é bastante comum. Mesmo no anterior, o subsídio de risco que tínhamos, também se chamava subsídio de risco, mas... Mas que para a APS foi continuar a chamar subsídio de risco. Eu não conheço a 100% os suplementos que eles recebem, sei que é um somatório de vários suplementos, mas não me atreve-se a falar sobre isso. Depois, este suplemento veio por força de uma alteração que houve em 2019, em final de 2019. De 2000 a 2019 não houve grandes alterações, tanto, a vida foi mais ou menos para cá, quanto a Polícia Judiciária. Em 2019, a Direção Nacional repôs a alteração da B. Orgânica do Instituto da APJ e também das suas carreiras, o Instituto de Pessoal da Resolução, o IPPJ. E, a partir daí, tudo mudou. Entre as quais este suplemento de emissão, o Decreto-Lei 138 de 2019, que obrigava, então, a aprovação do único suplemento que tínhamos até agora, desde 1990, que era o suplemento de risco, que para a carreira de investigação criminal e também para os peritos forenses, não todos, mas a maioria, era de valores arredondados sempre, e de 2023, cerca de 470 euros. Por mês. Mensagem, sim. E era o único suplemento que era o seguinte da APJ, portanto, no caso de investigação e ter as deficiências, é o que estamos a falar neste momento. Não há qualquer outro suplemento, a não ser etiquetas, prevenções, prevenção ativa, trabalho fora do horário normal, a não ser isso. Uma opção de solução. E esses só são recebidos, só são ganhos de 50 anos. Ok. O suplemento de missão é sempre ganho. É sempre ganho. Nas casas, o aumento de risco até 2019. E, então, com o decreto da 1838, 2019, obrigava, então, à regulação disso, ou seja, no fundo, à revisão desse suplemento. E, então, pronto, foi a relação que foi conhecida da opinião pública. Grosso modo, valores muito arredondados, a carreira de investigação criminal, como estamos a falar de inspectores, inspectores-chefes, coordenadores de investigação criminal e coordenadores superiores de investigação criminal, para esses houve um aumento de cerca de 500 euros, ou seja, eles recebiam 410 euros e começaram a receber 1.000 euros. Portanto, valores muito brutos. Os valores também são validados e são brutos, claro, exatamente. Portanto, ou seja, este suplemento ainda é tributário? Isso é uma pergunta, eu creio que tenho a ideia que sim, mas não é a minha área. Não quero. Mas eu tenho a ideia que sim. Não, por exemplo, porque assim, isto, caímos na... Sim, claro, claro. Caímos no ridículo de que um trabalhador, de gê-lo qual for, de que a área seja, quer ganhar mais, portanto, trabalha mais, especializa-se, o que que seja, sobe de escalão, passa a ter um aumento, só de escalão, portanto, automaticamente é tributável, ou seja, o aumento que seria de 200 euros, de aquilo que ele vê, se não for, o resultado, se calhar, apenas em 20 euros ou 50 euros, dependendo de tributação. Por exemplo, eu estou a perguntar, porque eu acho que isto também é importante para as pessoas entenderem, se esse suplemento é tributável ou é tributável? Sim. Porque lá está, os números, os 500 euros podem ser chamados em 50 euros, não é? Sim. Não terá sempre o caso, ou seja, é um aumento significativo, claro que sim, mas, claro que a tributária está no seu 100 euros, e depois há que aplicar o lucro, escalar o MRS, isso é somado a oferecimento máximo. Portanto, para a investigação criminal, ocorre então um aumento, a grosso modo, de 500 euros, ou seja, mais de 500 euros, para a carreira de experiência científica, por exemplo, viando EPC, o aumento é cerca de 300 euros, ou então de 360 euros, se fizer o calcureiro, portanto, se tiver a boa, atenção que há outros políticos que saem a boa, mas isso, portanto, guardamos mais para a frente, e depois para a carreira de segurança também houve um aumento de cerca de 200 euros, portanto, edificou-se em 100 euros, 300 euros e 200 euros, sensivelmente. Vamos, vamos novamente a oportunidade dos conceitos. Quem são as seguranças? Qual é a função deles? Os seguranças, portanto, os seguranças são uma das três carreiras especiais no IPJ, portanto, neste momento, o Caracolência 137-2019 estabelece quem são carreiras especiais e quem são carreiras gerais, insubsistentes, e neste momento temos a ter as três carreiras especiais, a carreira da investigação criminal, um dos especialistas de ciência científica, nos colégios científicos que não são diferentes, nem todos os EPCs são diferentes, nem todos, há EPCs que não são diferentes, que são na Europa das questões, e depois temos as seguranças. Os seguranças têm várias funções, também não cabe a mim agora dizer quais são as funções das seguranças... Mas, cara, tu sei o que dizer, quando é que todos os produtos e culturais têm? Eles, por vezes, participam em operações do IPJ, em intervenções que o IPJ faça, em todas as vezes, de qualquer qualquer lado, fazem parte dessa força de segurança também, podem ser utilizados para isso, a segurança das instalações, a segurança das instalações de todos os produtos do IPJ, em convencional, em ilhas. Por exemplo, participam no transporte da droga do IPJ para a destruição, para a Valorçu, acho que funcionava a Valorçu, entre outras coisas. Pronto, então, concordaremos que têm um papel mais de logística, por isso dizer. Não sei se tens na logística, em relação à atuação deles... Eu sei dizer qualquer tipo, nos presos, mas... Eles, como você viu a entrada, foi escrutinada pela segurança que lá estava, então eles percebem a segurança das pessoas, porque, no fundo, são graças a eles que nós contigo. Sim, mas quando temos coisas de logística, não é para nos presar ninguém, mas é que é logística da questão de que as pessoas fazem as operações, fazem as coisas acontecerem, a máquina estar aliada, não é? Acontece que, às vezes, em decroteiros mais pequenos, eles participarem em operações com os inspectores e, por vezes, saem mais à rua com os inspectores, porque se vivem mais o trabalho dos inspectores. Aqui, se calhar, não é de sempre em Lisboa, como há mais inspectores, eles provavelmente aqui não têm essa intervenção, mas não conhecem a fundo, de facto, o trabalho deles. São os períodos franceses que nós vemos no laboratório, de próximo modo? Sim, e não só, não só, se alguém a gestoração do laboratório, ao qual eu pertenço. Nós temos períodos franceses, sensivelmente, em quatro áreas. Temos um laboratório que inclui, não só as valências de interiores do laboratório, mas também no local do crime, e no local do crime, que falamos a Avenida Nacional, e ainda estamos no local do crime espalhado por todo o país, em Lisboa e Lisboa. Temos, também, ainda a pre-siferença da informática, cada vez é mágica. Toda a busca que se faça, toda a investigação que se faça, há computadores, há peronodas para atender, e a enfermática está em todo o lado. Portanto, tem de ser cada vez mais considerada. Aliás, estamos agora, também, nos escaltos da operação da burla do Alá Pai e Alá Mãe. Sim, também, e muitas outras, muitas outras. Temos, também, a parte da Polícia Financeira e Contabilística, é uma questão também óbvia, situações de, enfim, não sei como é de chamar, de falcatruas, de burlas, portanto, todos os documentos têm de ser escutinados, e eles tornam-se, tanto os portos de informática, como os portos da financeira e da música, participam em buscas para recolher o material, depois de ser examinado, escutinado, e, portanto, na PJ, não só em meio do laboratório, mas, o informático também se pode chamar de meio do laboratório, o laboratório de humana, depois de ser financeira, já será outro termo. Temos, também, para terminar, os portos, não será para terminar, temos também mais outros, portanto, lembrei, ali temos os portos de tradutores franceses, por exemplo, os portos de tradutores franceses, são portos que fazem trabalhos de tradução, e, por vezes, vão ao caldo querido, porque vão recolher material que estão em outras línguas, participam em que são as testemunhas da língua estrangeira, ou, às vezes, têm que participar, têm que pensar da maneira que o inspetor pensa, porque são esses países que estão a fazer a pergunta, muitas vezes, à pessoa, e têm que interpretar aquela pessoa que o investidor está a dizer. E, para terminar, temos, então, os portos de tradutores franceses, os portos de tradutores que estão sediados na nossa escola, fazem, por exemplo, perfis criminosos, em bicicleta, por exemplo, trabalham nessa área. Todos esses portos são aqueles que a nossa associação sindical, enfim, defende, muita própria sobre a rede. Exatamente. Os filmes de tradutores. Exato. Exato. Esse é um dos aqueles que nós estamos habituados às séries, como os profanos. Sim, sim, sim. Ser um patrão. Exatamente. Pronto. É isto que eu quero mesmo fazer. É operacionalizar conselhos para as pessoas perceberem e conseguirem, através dos filmes e das séries, criar a ligação. Porque, às vezes, falo do próprio instrumento que, às vezes, estou a ouvir as notícias, estou a ouvir os próprios a falar, portanto, membros da PJ ou da tutela. Depois, aquilo cabe por ser quase um juridiquês, por assim dizer, e que nós não possuímos depois encontrar, por assim dizer, estava a votar, onde é que nós encontramos os sugerências, onde é que nós encontramos os sugerências. Portanto, explicado isto, e porto-nos, então, com esta questão do suplemento, que voltará novamente à discussão, ou isso errou-se agora em breve? Para a Polícia Judiciária, não errou-se. Embora nós, para a diferença, gostaríamos de que nós não se tivesse encerrado. Eu não sei para onde é que é de começar, porque, de facto, são várias questões que envolvem aqui o seu plano de missão. Mas, o mais importante é que é preciso explicar que este suplemento de missão foi agora, agora estamos de outro lado, não é? A força do mercado de 188, 2019, e é, no fundo, para compensar as carreiras especiais por não poderem exercer qualquer outra profissão no exterior, à exceção de docência. Ou seja, eu não posso, por exemplo, ter uma quinta e fazer produção, ser proprietário de uma quinta e ser agricultor, empresário agricultor, não posso. Não posso comer um fundo europeu, não posso cantar um fundo europeu, não posso ter um café, não posso ser administrador de condomínio, por exemplo. Ou seja, é muito, neste momento, o estatuto, o regime de exclusividade, neste decreto de 188... E já agora, afiliados em partidos? A afiliação partidária está a proteger pela Constituição. Mas podem ou não podem? Podem, mas depois não podem exercer cargos para isso. Eu sei que existe uma lacuna também nisso, podem ser militantes, mas depois não podem ocupar... Eu creio que aí a Constituição será superior ao nosso tipo pessoal. Porque a Constituição... A Constituição é superior, é superior. A Constituição permite a afiliação partidária. Para caso desconheço, se permite... Eu sei, sobretudo do lado do PSP, e este debate foi levantado também justamente no acontecimento do Capitólio, e que é justamente isso. Também alguns queriam, e aliás isso foi também uma das últimas, dos últimos episódios do último governo, foi justamente isso a questão de poderem participar ativamente na política ou não. Também tivemos depois, à conta também do 25 de abril, a questão dos militares voltarem ou não voltarem a uma vida política mais ativa, mais presente na sociedade. Por exemplo, gostava de questionar... Eu, pessoalmente, não vejo isso com bons olhos. Uma vez que nós trabalhamos para a justiça, devendo a superação de poderes que existe, não será todo a considerar que alguém trabalha para a justiça, de repente saltar para a política. Mas eu creio que teríamos que ver o que é que a Constituição diz. O que é que a Constituição diz que sobrepõe-se a estes créditos. Confesso que não conheço em problema. Falar com a Constituição em relação a isso. Não consigo responder a essa pergunta. Sem problema. Em particular. Bem, mas aí estamos a falar então da... Não vai haver nenhuma alteração para a PJ também. Na negociação que foi feita com o governo, ou ficou uma ramificação para uma futura negociação? Nada. Não. É claro que nós não estamos de acordo, da maneira como foi estabelecido este momento. Enfim, nós estivemos presentes na reunião, que já nas disse, todos os unitários da PJ estiveram lá nessa reunião, e nós acabámos por subscrever este acordo, porque este acordo trazia uma coisa, portanto, esta atribuição da Sinalização trazia uma coisa que veio identificar uma injustiça que há muitos estava a ser cometida. Não sei se se lembra há pouco, eu falei que nem todos os peritos forenses recebiam os tais 460 dólares. Por exemplo, os peritos forenses da tradução, os peritos forenses e os peritos forenses da educação financeira não estavam a receber a segunda atenção. E eram tão peritos forenses como eu, como eu já vi. E isto veio sobreviver essa lacuna gravíssima, gravíssima, de discriminação ao longo tempo. E isso foi, de facto, também uma das coisas muito importantes que nos levou a acionar este acordo. Porquê que nós não ficámos 100% de acordo com este construtamento? Porque, desde 1990, tanto nós, como os Seguranças, como a investigação criminal, os inspectores, os inspectores-cheves, recebemos o mesmo suplemento de risco, os tais 478 dólares. E este decreto, o DL-138, vem aqui, por exemplo, agora com a regulamentação de uma subadmissão, vem por essa distinção entre os Seguranças, nós, e a investigação criminal. Ou seja, no sentido deste caso, e nós não estamos mínimamente de acordo com isso, porque achamos que nós devemos, nós pelas diferenças devemos ter o mesmo subadmissão que a investigação criminal, quais são carreiras que seguem paralelas, cada uma tem a sua importância, seguimos assim, a investigação criminal tem a sua área de investigação, nós temos a nossa área de investigação friends, portanto, são carreiras paralelas que deviam ter o mesmo subadmissão. E depois, até podemos estar aqui questões mais técnicas, de peritos que correm, se calhar, mais feitos que alguns estilos criminais, ou mais isso, pronto. A coisa foi avalhada de um número geral, e se calhar devia-se ter mais atenção na intervenção da supervisão. E é uma coisa que nós esperamos, claro, no futuro, retificar. Sabemos que é difícil agora, acabou de ser publicado, foi o ano passado, mas no futuro queremos lutar com o subadmissão identificar o investimento criminal. E acha que com estas negociações da PSP e da GNR pode-se abrir um precedente ou quase abrir uma caixa de pandora? Em relação... Em relação... Em relação... E se... Fazendo aqui a contribuição da pergunta, se vê, por parte do Governo, nesta abertura que está com a PSP e com a GNR, que aliás foi algo prometido em essa campanha, portanto... Ainda bem que isto deve haver alguém que promete, pelo menos, está a cumprir no imediato. Agora, se vai atender efetivamente às indicações, ou não, isso já é interessante, mas pelo menos à mesa da reunião vão estar presentes com o PSP e com a GNR, mas a isso se acham que existe, ou mesmo com essa proximidade, que já há relativamente pouco tempo foi aprovado, foi dedicado a este suplemento, se poderá haver um prolongar, uma nova roda de negociação? Eu não... Então mesmo quais não sejam para promover que daqui a 2 ou 3 anos voltamos a pensar no assunto? Há aqui várias questões que nós temos de fazer. Eu não vou agora dizer qual é o suplemento que a PSP, o GNR do PSP, o GNR do PSP inteiro, nomeadamente os agentes ou os oficiais, os soldados e também os oficiais da GNR. Mas há várias questões que têm de ser consideradas. Em relação... Para já temos carreiras completamente diferentes, não é? Eu diria que se calhar a carreira da GNR do PSP são muito mais semelhantes, por exemplo, os oficiais, tanto de uma força como de outra força, a função deles é geralmente a comandar-me, mas quadro é um posto. E eles são, portanto, oficiais, ou seja, são licenciados, são de uma carreira de geral complexidade de pés. Tal como nós, para indiferentes, e também a carreira de investigação criminal. Não. Ora, mas nem nós, para indiferentes, nem a carreira de investigação criminal, somos, enfim, formados à partida para, ou quando dizemos, para o KPJ, a nossa função é chefiar. Não, a nossa função é trabalhar, no fundo, é trabalhar no dia a dia. Logo aí há uma distinção. Há uma distinção entre carreiras. Falando dos agentes e dos guardas, são carreiras de geral complexidade de dois, que apareciam e que apareciam aos estudantes da KPJ, que tinham geral complexidade de dois, e que a gente não sabe a oportunidade. Portanto, neste momento, os agentes querem ter mesmo uma admissão que os inspectores. Portanto, temos grandes capacidades diferentes. Um exemplo, outro exemplo. Temos dentro dos agentes e dos guardas, temos lá pessoas que estão a trabalhar nas polícias técnicas, que fazem a recolha do caos de guia, tal como nós também temos. Ora, se esses agentes vierem, desses agentes que trabalham nas nacionais da recolha, que querem ter mesmo um suplemento de admissão dos inspectores, os guia-leiros, então vão receber mais do que aqueles que fazem um caos de primo. Aqui na PJ ganham cerca de 800, cerca de 800, 800 até hoje, de suplemento de admissão. Portanto, tudo isso tem de ser de conta. E depois há outro fator de base que tem de ser de conta também, e que mostra que a tradição do suplemento de admissão para qualquer força policial, para o aumento do ordenado, é um conceito errado. Sempre a valorizar as carreiras, seja elas de qual for, tem de ser através do vencimento de bato, não pode ser através do suplemento de admissão. E na PJ... Não estamos a colocar mais e mais vencimentos. Subsídios. Precisamente. E não é isso que se quer. O que se quer é... Não para o poder de compra, enfim, nós temos visto ao longo destas décadas que temos de poder de compra, não é? Temos agora uma conversa mais de economia. Mas é... Mas faz parte... No final do dia, o que temos de ouvir é dinheiro. Precisamente. Portanto... Mas não... Infelizmente não é isso que vai acontecer. Vai ser a sua permissão que vai ser denunciado. Mas tudo isto tem de se dar em conta. E vamos ver... Estou curioso a saber qual é o desfecho. Porque depois, se eu vir que pessoas com o mesmo controle social que nós vão ganhar mais para a admissão, é que nós, portanto, teremos que ir para arruí. Dura mesmo a admissão com essas pessoas. Também é óbvio. Não é? Trabalho igual, salário igual. Portanto... É relação a isso na hora da vida. E depois, outra questão. Se... 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 Se eles verem... Se eles verem ter o mesmo suplemento... Hino muito... Excuse-me agora, muito distante. De... De mim.. Uma submissão em essa antiga... É uma ideia aquilo que eu prefiro, que... Presta tudo. Ou mesmo, mesmo sendo missal. Se meeting briところ de uma submissão em nós, mas em assim behavioural... Vamos a prosseguir para eu já devo tomar vidro. Você já lê, brom! Portanto... Vamos... Na que tenha mais uma rola de exposição para, a breve? Portanto, este episódio vos Kardec ficará atualmente durante mais muitos semanas? Sim, será um passo de força entre os militares que representam, esta plataforma sindical da PSPMN e um de esquerda mexeram-se em terra, um de esquerda diferente, enfim, eu tenho minha opinião, mas é minha opinião no pessoal. Mas agora, apesar de estarmos a falar aqui… É indivisível, é indivisível, desfecho. mas apesar de estarmos a falar aqui de forças diferentes, PSP, GNF, Polícia Sociária, de que forma é que, se virmos apenas as três, apesar de haver muitas mais autoridades, vamos chamar assim, de que forma é que estas três forças poderiam trabalhar em conjunto, não só, ou seja, não trabalharem apenas pelo interesse dos seus funcionários, dos seus filiados, do ponto de vista dos sindicatos, mas como um todo, digamos o que vamos chamar de forças de autoridade, para uma valorização e sentirem-se valorizados, porque a questão é muito esta, não é? Eu tive aqui uma vez uma convidada que, enfim, isto é uma polémia do gerente por causa disto, a valorização do trabalhador, não é? E o que eu dizia, bom, a valorização do trabalhador pode ser aumentar apenas um euro, mas, para todos os efeitos, é a valorização do trabalhador. Agora, se essa valorização é suficiente ou não, se aumentar um euro, aumentar 500 euros, e isso aí depois já é aberto o debate. Mas a questão é, de que outra forma é que estas forças de segurança, estas forças de órgão, por assim dizer, podem fazer, as forças é que deveriam fazer, para haver aqui quase um time, um jogado de forças, para haver uma valorização do trabalho, por assim dizer, e do respeito da sociedade. Muitos são aqueles que se queixam de que perdem a autoridade na sociedade, ou se a sociedade já não valoriza estas carreiras, se quisermos ir, já que estamos a falar da GDR, damos um saltinho ao exército e falamos agora desta questão de serviço militar obrigatório, sim ou não, e, portanto, ou seja, quando nós começamos a colocar algo como obrigatório, é porque não é suficientemente atrativo, direi eu. Portanto, se um trabalho militar fosse algo muito apresível, mas não fosse por uma aventura, se avesse lá onde, ou por um bom salário, certamente teríamos muitos de recrutas a fazê-lo, ou se tivéssemos também o humor patriótico generalizado. Pouca a certeza que vivemos nos Estados Unidos, portanto, vivemos muitos de pessoas que não usam a habilitar como um chapa ou, porque realmente conseguem fazer uma, conseguem ir para um outro patamar da sociedade, por assim dizer. Ao final do dia também, um pouco isto, os professores deixam-se certamente da mesma forma, de que há uns dizem que só se serão valorizados se forem aumentados, outros dizem que serão sentir-se valorizados se sentirem que a sociedade respeita mais os professores, e isto, obviamente, também foi professor, portanto, o grau da educação que isto tem vindo a crescer, porque o próprio também não quer voltar para a educação, é inclusive que hoje em dia a educação está, ou o ensino, melhor dizendo, é que as crianças não vão para as escolas ou para os players para serem ensinadas, mas sim para serem educadas. Para mim, a educação é indicada no ensino da escola. Por isso é que vos vou dizer, esta questão da valorização, ou seja, sentindo-me valorizado, como é que estratégias é que deveriam ser feitas, ou qual deveria ser o caminho feito, por um dia assim, mas também aproveito aqui para deixar um rato aos seus colegas sindicais das outras forças. Há, há tipos que estão, tem trabalhadores na sociedade, como já falámos aqui, e depois há a questão de trabalhar em conjunto, que é também a Filipe, que é um professor, por favor, trabalhar em conjunto. Isso poderia falar um bocadinho mais. Também já falámos aqui das competências reservadas do PJ e da produção dos crimes aos outros OPCs. Enfim, fala-se aí do OPC do rumor das restituações de polícias, reuniões de polícias, enfim, não quero entrar por esse campo, vamos deixar de costas dos políticos, mas eu creio que o que no fundo nós precisamos são de leis mais, não quer dizer, mais fortes, leis mais bem feitas, que definam as fronteiras e que definam bem as coisas como são. As nossas leis são, por vezes, ambíguas e que depois esta ou aquela força, aquela entidade, aproveita para andar ali no meio e termina competências escadas para o outro. Portanto, nós precisamos é de leis mais fortes, essencialmente é isso que nós precisamos. E muito mais do que resultações. Porque as organizações existem e eu acho que vão não perder o seu papel. Mas, por leis más, elas vão ficando desleixadas. Eu acho que, por exemplo, os outros OPCs estão a perder algumas competências, por exemplo, de policiamento, então se querem ficar mais em investigação criminal. Todos nós vemos, às vezes, que não há policiamento na rua. Eu também percebo isso, como cidadão não percebo isso. É preciso, de facto, definir bem quais são as competências dos outros de policiamento criminal. Isso é fundamental. E aí os tesouros políticos, o governo, a Assembleia da Trabalha, eu tenho que ter uma palavra firme aqui, uma palavra a dizer. Estas competências para que nós não atropelos. Há, não vou dizer que a competência não era de B, era deste. Então, não é disso. E, portanto, como é que podemos fazer aqui uma valoração das carreiras? Só mesmo com a base do salário? Portanto, nós, na polícia gestionária, lá atrás do nosso vencimento de base, dos primeiros que temos, são esses, não é vencimento de base. Temos o sublimento de missão agora, que é o único que temos. É claro que este domino de missão não é igual ao vencimento de base, portanto, do início de uma carreira de especialista científica, mas já não fica muito longe. Ou seja, eu acho que o vencimento de base está-se a perder. E esse sim tem que ser uma visão. Foram décadas de perda de rendimento. Portanto, a inflação foi sempre superior à valorização dos salários. E é claro, tinha que se chegar ao que se chegou hoje, ainda hoje, houve uma televisão que, talvez, vai aumentar, que, talvez, vai aumentar, que, talvez, vai aumentar o porto, que, talvez, há mais pessoas a recorrer. Essa instituição aumentou em tempo de louco desde o passado. Ou seja, os sinais estão ali. É só, é só os órgãos de brandir atuar. É só o que lhes falta. Portanto, podemos concluir que nem todos os funcionários públicos são iguais. E aqui vamos entender funcionário público e, portanto, alguém que... Os trabalhadores da Administração Pública, são chamados assim. É claro que existe uma série de carreiras na Administração Pública. Estes últimos momentos têm a vida diminuída. A designação das carreiras, portanto, nem a vida científica isso, não sei se para bem ou se para mal, desde os trabalhadores, mas... É claro que temos muitos trabalhos da Administração Pública, que estão assistentes técnicos, portanto, contem-nos por esse segundo ano. E, de facto, o salário desses é bastante baixo. Mas, quem tem um salário mínimo, está quase a alcançar uma segunda técnica. Portanto, a valorização tem de ser transversal a todos, claro. É uma hora. Uma pessoa que esteja a ver este podcast, ou ouviu o podcast, que tipo de incentivo, que tipo de recomendação, se quisesse agora fazer campanha, para trazer pessoas para a APJ, o que seria a mais-valia, como é que seria entregada a ficha de inscrição, entre aspas, não há ficha de inscrição, as pessoas têm de se conectar, têm de ir à procura dos concursos públicos, para ver para quais áreas é que estão abertos e demais. Nós publicitamos os nossos trabalhadores, nós publicitamos todos os concursos de equipos diferentes, não estamos para a APJ. Para a APJ, basta ir à página do recrutamento do APJ, para descrever no APJ, estão lá sempre todos os concursos que estão a acontecer, isto faz, está lá toda a informação, actas de homogações de notificações, o final está tudo. A APJ tem de ser transparente e, se for lá, tem toda essa informação. É claro que tem que haver a valorização da carreira, agora que falo, vou puxar a base à Sardinha, a Sardinha, é que falo apenas um pequeno diferenço, que por força do Decreto-Lei de 188, que isso foi aqui uma desvalorização, agora com a regulamentação, não só desta segunda comissão, mas também com a chegada do famoso CIDAP. O CIDAP chegou à base judiciária, que é o CIDAP que se tem integrado a regressão da Administração Pública, e o CIDAP é, no fundo, falando de grosso modo indireto, o CIDAP serve para desviar dinheiro dos trabalhadores da gestão pública para outros lugares, que não sabemos quais. Não é para poupar dinheiro para a Administração Pública, não, é para desviar dinheiro daí, para outros trabalhadores, e não se for só para isso. CIDAP impõe cotas na progressão da carreira, todos nós da Administração Pública proibimos, tivemos 6 anos, e o CIDAP vem dificultar essa progressão. Então tens de ter eminocimento àquela dos professores também? Precisamente, sim. Os professores também têm CIDAP, também têm cotas. Estou puxadíssimo, só porque acaba por ser uma história mais conhecida do grande público. E eu também estou por dentro, tenho alguma ligação também com sindicatos de professores, e com profissionais dessa área, também sou conhecedor de alguma coisa que se vai passar a mim. Eles têm, por exemplo, travões, dentro ao quarto de escalão, para o quarto de escalão, para os escalões, temos travões, ou seja, para eles ainda é mais difícil. É uma carreira que foi muito desvalorizada ao longo destas épocas, muito mesmo. E eu, curiosamente, também estou sempre em 5, também tive 3 anos no ensino. Ainda foi nos bons tempos, a tratar-se daquela situação. É claro que a Sociedade não atacou toda a gente no controle de suficiário, não atacou os inspectores. Portanto, até 2019, todos nós, de 3 a 3 anos, prometimos de escalão. Recebemos mais de 100 cicatueiros, ou de 200 anos, ou de 200 anos, ou de 200 anos, de câmbio de escalão. Brutos ou líquidos? Sistema Brutos. Sistema Brutos. Não tens os 150, se calhar, só recebe o ciclo? Se calhar não está. Se calhar tem tanto. Dois terços, dou-se modo. Geralmente é dois terços. Mas esse resultado quando veio, enfim, com a limitação de cotas para a produção na carreira, não atacou toda a gente, não atacou a investigação criminal. Aliás, até os beneficiou. Muito carácter, 188, 2019, veio beneficiar a investigação criminal. Eles agora, ao invés de passarem 3 em 3 anos, passam por 2 em 2. Portanto, 2 em 2, 5 em 5, 35% de nós. Há 25% que podem progredir até 2 em 2, mas é uma pequena cota. É as cotas, as cotas da sociedade. Para quem conhece a sociedade, já sabe que aquilo é uma legenda de cotas. E é claro, isso veio precisamente para entrarmos no comentário a perguntar. O quão apelativo é uma carreira de experiência científica, tendo cotas, tendo um suplemento de missão inferior da investigação criminal, e outras coisas ainda que eu não referi, mas fiquem-me prestes que estas são, de facto, as mais relevantes, que são as que mais fazem doer aos políticos franceses com estas duas. Especialmente, especialmente a sociedade. Como é que se pode apelar a que as diferenças que vêm trabalhar para nós? Para aqui, para a PJ? Especialmente a que as diferenças da área informática. Já sabemos que hoje é sabido que a casa tem dificuldade em contratados. Inclusive, a policia faz uma publicidade extra a essa atividade e não faz para as outras. Ou seja, começa a ser difícil a contratação. Portanto, isto tem, e agora entramos na regia das reivindicações, isto tem que ser divertido. Entrou-se com força demais na PJ e temos que agora fazer um ajustamento. Porque a situação que existe é gritante e as pessoas estão muito descontentes. Estão muito descontentes, estão muito desanimadas. Isto já foi reconhecido, até pela nossa diretora do relatório, e mesmo pela nossa casa, pela missão nacional. Foi reconhecido, de facto, que isto foi... As pessoas estão desencantadas, estão desencantadas com... A base, portanto, eu sou agente cibersegurança. Se eu agora quisesse desvincular-me do emprego que eu sou, do privado, que está vindo aqui para a PJ, qual é que seria o salário de base? O vencimento de base... Isto para as pessoas teriam? Sim, sim. Depois de passar o descontal e os tais, vocês vão entrar no escalão de 25, como foi a diferença entre os direitos, eu creio que será de 1750... Talvez um pouco mais... Portanto, a ronda de 1800 para 1900, de entrada, mais... Estes não, mas é só por causa... Mais o suplemento de missão. Portanto, a ronda aos 1800, mais 800, ronda aos 2600 euros, valores prontos. E ficará, a ronda, se calhar, os 1800, 1900 libros. 1800 para 1900 libros. Qual é? Quem achar que é a vocação e que gostam, porque é a questão do gosto também. Enfim, esta não lê, não era toda a informação, porque lá está com o professor, portanto. As vidas, às vezes, vão serpenteando, não é? Vamos parar assim. Porque, às vezes, não sabemos como é que lá chegamos, mas chegamos. Mas é isso, não é? Portanto, este é o quadro que nós temos vivido hoje. E, sobretudo, esta questão da segurança, que é algo que torre cada vez mais toda a gente. Porque cada vez mais estamos informatizados. Cada vez mais estamos com o perigo no nosso bolso, literalmente. Depositamos toda a nossa vida nos nossos telemóveis, e, portanto, são os elementos mais frágeis que existem nos atimentos, e das búrgolas que nós vimos, que vemos acontecer. Mas este acho também um debate que deve ser importante, que é um país que depois fique sem recursos, não só militares. Portanto, aqui a impressão de ser o secretário obrigatório e demais. Mas também se ficamos com uma polícia judiciária, que é inoperacional porque não tem recursos, bom, demora demasiado tempo, não é? Portanto, às vezes nos somos confrontados com a medida ou medida. Isto não é os Estados Unidos, e as séries dos filmes, em que rapidamente o telenovel é traceado para um sítio e para outro, localizado e é vivo. Quer dizer, podemos ficar com uma... Deixamos estes filmes e cenas e entramos num verdadeiro fundo de terror, em que, lá está, inoperacionais e um pouco também como um objeto, não é? Não, não. E isso mira também a credibilidade. Portanto, lá está caindo. E depois chegamos a ser uma bola de neve, não é? Para uma instituição que, lá está, mantém valorização, mantém reconhecimento público de qualidade. Portanto, nós, se vemos uma outra empresa que seja melhor para nós, obviamente saltamos por uma outra empresa e por aí vai, não é? Temos sempre a tratar de subir a escada da vida, não é? Portanto, a PJ se também, e se o governo na cabeça não zela pelas suas instituições, vai-nos com elas, não é? Seguimos isto. Pois. Não se pode deixar de investimento. Eu, entretanto, recordei-me da ideia que estamos a ficar a tirar um bocado, avançar isto. Pode ser já um bocado extemporâneo, portanto, depois já podemos retomar. Portanto, falámos da aplicação de 2ª Comissão, portanto, às outras forças policiais. Depois, não se pode olvidar a questão da... da exclusividade. Portanto, se atribuir o mesmo instrumento de emissão a essas forças policiais, como é que vai ficar a questão da exclusividade? Vão ficar... Vão ficar... Porque eles não estão sujeitos à exclusividade para onde nós estamos sujeitos. Portanto, e isso tem que ser considerado, à altura. Ou acaba a exclusividade para nós, ou importa a eles, ou... Eles quando pensam que eles têm dinheiro. Sim, quando pensam que eles têm dinheiro. a outra questão da atual. Esta é a ideia, há bocado, que lhes falhou. Sim. Claro que, também, as notícias vão nos dando conta de que, cada vez mais, os portugueses acabam por ter dois e três trabalhos, para ajudar a poderem compensar o estilo de vida que querem ou tinham. Às vezes, é ridículo como as pessoas de vida tinham-se, para esforzá-los. Mas, chegamos a alguns pontos neste sentido. Mas, agora, realmente, é uma frase feita. O trabalho... Salário igual é trabalho igual. Não apenas um caso feito, uma palavra de ordem, mas, realmente, tem que ser um pouco isso. Porque, senão, arreina um pouco a anarquia. E, quer dizer, se nós temos, quase, estes climas de desconfiança, quando é a questão das investigações, a questão territorial de isto é meu, isto é minha quinta, por assim dizer. Portanto, se essa animosidade, às vezes, existe entre a gente, das várias forças, este tipo de... É preciso não esquecer... De restrições só fomenta isso? É preciso não esquecer que tudo isso começou, em 1995, com a distribuição das competências para... Veja para a Inhera, para a PSP, enfim... Tudo isso começou nessa altura. E, a partir daí, começou, posso dizer, a confusão. E, lá está, precisávamos de leis fortes, que, na altura, balizassem bem e definissem bem como é que seriam as competências para cada PC. Enfim, não está a ser feito, não foi feito, e, agora, enfim, arreina um pouco esta confusão, que espero que não... Para o caso, para o caso brevemente. Mas, acho que estamos num momento oportuno para realizar as histórias por todas, e, também, para... Estão um momento. Estão um momento, não é? Basta, voltamos ao ponto de partida da nossa conversa, que é que o sindicato existe, a zelar com os interesses dos associados, dos variados, dos trabalhadores, de uma forma geral, portanto, também convém dar um pouco de sossego aos sindicatos. Até porque, também, tivemos um período, tivemos a gerigulação dos sindicatos, estivemos, também, muito sossegadivos. Quase... Mal demos por eles, não é? Sim. De facto, a partir de 2019, tem sido... Tem sido... Tem vindo para a antiguidade. Tem vindo para a antiguidade. E, não me parece que cabe por aqui, de facto, mais... O sindicato, enfim, estará sempre... Será sempre negativo, mas... No fundo... Mas os trabalhadores... Os trabalhadores... Os trabalhadores... Mas, para mim, o sindicato deve ser entrevistado. Sou francovo e, em França, diz-te o ridículo da questão de que temos sindicato de esquerda e sindicato de direita. Abertamente. Portanto... Tem pessoas, amigas e amigas, que fazem parte do campo da direita e estão sindicalizados num sindicato para a mesma função, mas da vertente da direita. Não é por serem da direita que são, mais ou menos, reivindicativos, porque estes mesmos sindicatos de direita estiveram presentes nas ruas, fresas, ao lado dos mesmos sindicatos de esquerda, quando foi a exigência da supressão da ideia do aumento da idade da reforma em França. Ainda não é sempre das para 64. Exato. E para 66, em outros casos. Portanto... Isto para dizer que, para mim, eu não compro nem tão pouco gosto da ideia de que o sindicato é automaticamente da esquerda e, portanto, só pode estar alinhado com os atores políticos da esquerda. Por isso é que eu faço esta crítica em relação à Jair Moça, porque realmente foi um período onde, enfim, a voz sindical eclipsou-se por uns momentos, não é? E quem sofre com isso tudo são momentos de trabalhadores que depositam a sua confiança no sindicato. E este parte também tem de ser feito. Isto é apenas uma parte. Isto não é... Não estou aqui a tirar justos de contas com nada nem com os direitos. Sim. Mas é um desabafo, não é? Em relação a este período, em 2019, eu confesso que como cidadão eu senti um certo... Acho que havia um certo alívio. Não sei... Talvez... Outras pessoas... Estão sendo que isso seja atrai. Não, mas... Sim, e também... Nós tivemos algumas preocupações, não é? No momento dos feriados, enfim... Não acho muito importante. É a vida... De questões mais importantes. Mas, pelo menos, foi uma altura em que não se agravou as coisas. E houve uma ligeira... Foi um sentimento... É... Não. Mas isto não falo por ser descrevido direito. Sim. Lá está. O meu debate também é assim. Este meu desabafo é justamente uma constitucionalização com que os partidos têm de funcionar... Ou os partidos... Peço desculpa. Fugiu uma boca para a mardar. Os sindicatos têm de funcionar justamente para os seus trabalhadores, para os seus associados, e não para... E não para a ideologia partidária que estejam afaltos. Podemos falar um bocadinho daquilo que se passa de nós, porque é assim que nós temos de facto alguns sindicatos, de grandes estatais sindicatos, o GTS, o CGTP, pronto, há quem diga que uma afeta a um certo partido, outra afeta a outro partido. Eles, no fundo, tentam se manter independentes, mas depois acabamos de poder nos assaltar, as instituições para o partido e não sei o quê. Isso não se passa aqui dentro dos sindicatos do PJ. São sindicatos muito direitos cá para dentro. Lá está... Há um termo para isto... Não sei... São sindicatos setoriais. Ok. Nós não somos afetos... Sim, não somos uma confederação, por exemplo. Não, não. Aliás, nós não somos afetos. Proíbe, proíbe que sejamos afetos a qualquer situação legal. Creio que o mesmo se passa com o sindicato dos inspectores. Já não se passa com o outro sindicato, que por acaso é afeto à frente comum. Nós não somos afetos e nós somos afetos. Não estamos sequer a pensar em ser afetos. Porque a central sindical não está nas nossas visões. O nosso evento é defender os peritos de preços. Eu acho que é a terceira... Da esquerda e da direita. Todos. Todos. Mas é com as humanidades. Acho que esse deve ser o monto de toda a gente. Exatamente. Tipo até por aí. Pronto. Agora, a nossa parte é só ficar aqui à espera dos próximos episódios, por assim dizer, ou de negociações. Mas, depois, o que se segue é de certeza a sociedade. Aliás, nós aprendemos neste momento a organização dos parlamentares e também à Ministra. Enfim, queremos nos ir apresentar à Ministra. Dizer ela quem somos. E defendemos. E mostramos aquilo que está errado. Está muito, está bem. Não é só o que está errado. E aí vamos, mais que realmente neste momento, para os produtores franceses. Foram eles, por isso de certo. Não quero o que nós fizemos. É a questão da sociedade. A sociedade é castrante. É o que eu chamo de atraso de vida. É o atraso de vida. Está anos e anos e anos a fazer o mesmo trabalho, a receber o mesmo dinheiro. Não há qualquer incentivo. O dinheiro acaba por ser um incentivo para as pessoas, enfim, produzerem uma área. Acaba por ser um incentivo. É o único incentivo. É lógico. É lógico. É claro. Porque já não há nenhum trabalho. Não há nenhum trabalho. Não há um incentivo. Portanto, não podemos dizer de casta dos inspectores. Tem direito a x% de desconto se for de carga. Ou a casta dos EPCs. Tem direito a portar as geraturas. Isso não existe. O único incentivo que realmente é o dinheiro que é claro. É muito perigo. José, gostei muito desta conversa. Eu gostei muito que tivesse... Portanto, é importante. Acho que fizemos aqui uma boa viagem em que são os conceitos, as razões de ser das coisas, também as atividades, o que é que se pretende. Também dar aqui quase uma pista de o que é que vai acontecer aqui para a frente. Portanto, já se percebe que é um bocadinho aqui de ação-reação. Portanto, do que for. Portanto, do Governo e da PSP e do GNR. Portanto, a PJ estamos nos gerando a respaldo. Por assim dizer. Agora é guardado também isto. O que é que isto vai dar? Portanto, eu posso lhe deixar é tudo bom nas rodas de negociação. Pelo melhor das suas vidas das pessoas. É isso. É para isso que nós partamos. Portanto, é isso. Porque lá está. O trabalho dignifica. Também é uma frase feita dos primórdios do sindicalismo. E é uma frase que eu gosto. Realmente entra-se no paradoxal de que, hoje em dia, existem pessoas que empobrecem a trabalhar. Portanto, não pudemos. Portanto, se temos esta frase das lutas educais dos anos 20 e 30. O trabalho dignifica. Também vimos pessoas que tinham trabalho com esta bolsa em 29, e depois perderam os trabalhos ou os trabalhos que tinham. Não era suficiente para a companhia envelopada e fácil disto. É um pouco paradoxal de que praticamente 100 anos depois, continuamos também nesta nébula de que, às vezes, estão a trabalhar e não chegam. Muito obrigado. Muito obrigado. E vocês, caros ouvintes, já sabem. É uma questão de deixar o like, partilhar, subscrever. E estejam então atentos às eleições europeias. E se perdidem, votem nas eleições europeias, porque, como eu vou explicar em episódio, existem novidades da forma de votar nestas eleições europeias. Obrigado. Eu despeço-lhe com aquela amizade sempre. E, como eu digo, tu sabes o tom mais do que corre. Até lá. Tenham boas conversas. E trabalhem-te. Tchau. Tchau.